Lucrativos, se você entrou nesse vídeo, tu tá querendo saber se o códigos lucrativos vale a pena? Será que o códigos lucrativos funciona, tá pagando? Eu vou te falar tudo sobre o códigos lucrativos, tá? E ao longo do vídeo eu também quero te dar um alerta bem importante. Então vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo e eu já tô te deixando o site oficial do códigos lucrativos na descrição desse vídeo. Mas muita gente tem perguntado o que é. Bom pessoal, o códigos lucrativos é sim um app, tá? Um aplicativo que foi criado depois aí da famosa inteligência artificial, né? Todo mundo sabe que a inteligência artificial, a IA como alguns chamam, mudou muita coisa. Tu consegue fazer muita coisa através dela, né? Ou consegue acelerar muita coisa. Então aí foi criado esse aplicativo do códigos lucrativos porque fora daqui é muito comum um app como esse, tá? As pessoas fora daqui estão acostumadas a fazer renda extra com esse tipo de aplicativo. E claro, eu sinto muito te dizer que tu não vai ficar rico com um aplicativo desse. Mas sim, dá pra fazer uma renda extra. E tem pessoas aí que dizem que dá pra fazer uma bela renda extra. Vai depender do tempo que tu conseguir ficar ali apertando nesses códigos que é muito simples, assim mesmo como eu tô te dizendo. Tu nunca viu fora daqui que o pessoal corria atrás de cupons antigamente? Pois é. Hoje em vez de ter cupons, é códigos. E esse programador conseguiu rastrear de grandes empresas códigos que valem dinheiro, né? Que valem algo e que aí conforme tu adquire esse aplicativo, tu vai instalar tanto no iOS como Android, né? Ele vai funcionar e tu vai ali ficar liberando esses códigos, tá? Mas assim, ao adquirir o código lucrativo, tu tem que prestar atenção pra colocar um e-mail válido. Muita gente na hora de cadastrar um e-mail erra o e-mail. Então, fique de olho ali. Também vai vir um passo a passo de como cadastrar a tua conta corrente, os teus dados bancários ali, né? Certinho. É fácil, qualquer um consegue fazer. Mas tem que prestar atenção só pra que ele é passo a passo e também te explicar isso que eu tô te explicando aqui. Como é que foi criado o código, como é que tu só vai clicar num botão. E aí, tu vai sair fazendo o tempo aí que tu tiver diariamente. Mas, nem tudo são flores, né? No início do vídeo, eu te disse que os códigos lucrativos que estão funcionando é confiável e realmente ele tá pagando. Só que tá cheio de sites enganosos divulgando esse aplicativo. Esse app, né? Como alguns falam. Tu tem que tomar cuidado. Porque se tu adquirir os códigos lucrativos, tá? De outro site, um site enganoso. Olha, muito provavelmente se tu ganhar, eu acho que provavelmente nem vai ganhar. Ou vai ganhar quase nada, né? Eles vão inventar algo. Então, os códigos lucrativos foi criado, né? Com a intenção de rastrear códigos que realmente valem de grandes empresas. Mas é o oficial. Então, eu tô te deixando o site oficial do Códigos Lucrativos na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado. Até mais!